A dopamina é conhecida por estar no caminho que pode estimular a testosterona. O impacto da dopamina 250% aumenta a testosterona. Estrogênio e testosterona estão presentes em todos. São suas proporções que determinam seus efeitos. Portanto, hoje vamos falar sobre como você pode otimizar as proporções, dependendo de seus objetivos de vida específicos. Porque a proporção de estrogênio e testosterona em cada indivíduo tem profunda influência nos sentimentos de bem-estar, sentimentos de otimismo, sentimentos de ansiedade ou falta de ansiedade, na reprodução, no comportamento sexual, independente da reprodução. Eles são moléculas profundamente poderosas e todos nós produzimos essas moléculas em um grau ou outro, mas também são ferramentas comportamentais importantes, ferramentas de suplementação, bem como medicamentos prescritos que podem afetar as taxas de testosterona. Espero que você saia disso com uma compreensão mecanicista mais profunda de como o cérebro e o corpo estão interagindo para controlar a produção e as maneiras pelas quais essas coisas incríveis que chamamos de hormônios esteroides sexuais funcionam e nos influenciam. Porque essas coisas realmente estabelecem a base, não apenas para a produção saudável de hormônios esteroides, mas para todos os tipos de efeitos na saúde e para a psicologia e a biologia do seu sistema nervoso. Vamos voltar aos comportamentos que podem ajudar a otimizar os níveis hormonais. Um dos principais comportamentos associados a baixos níveis de estrogênio ou baixos níveis de testosterona é a apneia. A APN é acento agudo e A tem tudo a ver com a falta de respiração e o acúmulo excessivo de dióxido de carbono no corpo. Os efeitos da APN é acento agudo e A sobre estes hormônios são dramáticos e terríveis, e os efeitos positivos da respiração correta nesses hormônios, testosterona e estrogênio, são dramáticos e maravilhosos. Assim, consegui encontrar pelo menos quatro estudos de qualidade mostrando que, quando a APN é acento agudo e A é reduzida durante o sono ou eliminada, há aumentos significativos na testosterona nos homens e nas proporções adequadas de estrogênio para testosterona nas mulheres. E a forma como funciona é muito interessante. O cortisol é um hormônio do estresse que é liberado no início do dia quando acordamos e serve para nos proteger contra infecções, reduzindo a inflamação. Todos nós sabemos, porque agora nos disseram muito na última década, que dormir adequadamente pode realmente compensar todas as reduções de testosterona e estrogênio e reduções na fertilidade que ocorrem se não dormirmos o suficiente. Mas raramente é discutido como o sono realmente ajusta coisas como testosterona e estrogênio, e faz isso modificando o cortisol. Assim, a molécula de colesterol pode ser convertida em testosterona ou estrogênio, mas há uma competição em que o colesterol se transformará em cortisol e não em testosterona, ou se transformará em cortisol e não em estrogênio se os níveis de estresse forem muito altos. Portanto, a versão simples disso é manter a respiração correta durante as horas de vigília e durante o sono. Você também deve respirar pelo nariz, porque isso aumentará a quantidade de oxigênio que você está trazendo para o sistema e a quantidade de dióxido de carbono que você está descarregando. Existem outros efeitos positivos disso também, mas basicamente você está reduzindo a APN a acento agudo e a render a respiração durante o sono leva ao acúmulo de dióxido de carbono e leva ao aumento do cortisol, que então diminui a testosterona e diminui o estrogênio de maneira negativa. Em todos os sexos, tornar-se um respirador nasal pode ter todos os tipos de efeitos positivos, reduzindo o cortisol, reduzindo a APN a acento agudo e aí indiretamente aumentando a testosterona e o estrogênio nas proporções adequadas. O segundo conselho comportamental refere-se à visão da luz, e muitos de vocês já me ouviram falar sobre isso antes, e não vou insistir no ponto de que ver a luz brilhante na primeira hora após acordar, seja o nome de luz artificial ou idealmente da luz solar, tem esses efeitos poderosos no sono e vigília. Mas temos que voltar a isso se você quiser entender como a luz pode afetar os hormônios, porque hormônios, luz e dopamina têm uma relação muito estreita, tanto que seu comportamento de visualização de luz pode realmente ter um efeito direto nos níveis hormonais e na fertilidade, pode ter um efeito direto nos níveis hormonais e na libida, pode ter um efeito direto nos níveis hormonais e na sua capacidade de curar rapidamente. E acho que a maioria das pessoas realmente não entende o quão poderosa é essa relação entre luz, dopamina, hormônios e todas as grandes coisas que os hormônios da história do sexo fazem quando estão disponíveis em seu corpo nas proporções adequadas. Muitas pessoas, não todas, sentem uma melhora no humor nos meses de primavera e verão porque a quantidade de luz solar que recebem aumenta em relação aos meses de inverno. Maior visualização da luz solar, e tem que ser para os olhos, não para a pele. O aumento da visualização da luz solar aumenta os níveis de dopamina no cérebro, aumenta os níveis de dopamina em animais e humanos e indiretamente aumenta a quantidade de testosterona e estrogênio e, portanto, o comportamento reprodutivo, sentimentos de bem-estar, interações sociais, reduções, ansiedade. E esta é uma das principais razões pelas quais as pessoas continuam a se expor deliberadamente ao frio. E em várias comunidades de fitness de usar a exposição deliberada ao frio na virilha, em particular nos testículos, a fim de tentar aumentar a testosterona. E embora isso possa parecer muito maluco, de fato essa prática existe. Vixe-me dizer, não há razão para que você tenha que aplicar essas compressas de gelo da maneira que acabei de descrever. Pode-se, claro, tomar um banho frio. Pode-se, é claro, usar imersão fria de vários tipos, e você ainda terá a exposição da virilha e dos testículos ao frio. As pessoas relatam aumentos de testosterona como consequência dessa prática. Sempre que você esfria uma superfície corporal, se estiver fria o suficiente, você terá vasoconstrição. E posteriormente, você terá um aumento ou rebote na vasodilatação, o que significa que você vai contrair os vasos sanguíneos nessa área. E depois que o esfriado for removido, haverá mais fluxo sanguíneo para essa área. Sempre que você tem um estímulo um tanto estressante, mas em particular com a exposição ao frio, parece que as catecolaminas, norepinefrina, tepinefrina e dopamina aumentam. E a dopamina é conhecida por estar no caminho que pode estimular a testosterona. Impacto da dopamina, 250% aumenta a testosterona. Assim como existem comportamentos que podem aumentar a testosterona, existem comportamentos que podem diminuir a testosterona. E uma das mais bem caracterizadas no ser humano é se tornar pai ou mãe. Portanto, os pais que esperam têm uma redução de quase 50% nos níveis de testosterona. Tanto a testosterona livre quanto a ligada. Além disso, seus níveis de cortisol, um hormônio do estresse, caíram quase 3 vezes, o que é incrível. Seus níveis de estradiol dobram. Assim, seus níveis de estrogênio dobram. So expecting... Assim, os pais que esperam, muitas pessoas sabem, ganham peso corporal adicional. Todos sempre pensaram que é porque estão comendo junto com a esposa grávida. Mas acontece que esses efeitos da redução da testosterona, aumento do estradiol e redução do cortisol podem ser explicados por um aumento da proactina. A testosterona pode ter vários efeitos positivos em homens e mulheres, desde que estejam na faixa ideal. Então, o que é interessante é que quando você começa a se aprofundar nos estudos mais mecanísticos, o que você descobre é que o treinamento com pesos pesados, mas não o treinamento com pesos até a falha, onde a conclusão de uma repetição é impossível, leva aos maiores aumentos de testosterona. O treinamento com pesos com cargas pesadas, então em qualquer lugar de um representante máximo para algum lugar nu, você sabe, intervalo de repetição de 6 a 8 repetições, em homens ou mulheres aumenta significativamente a testosterona, e faz isso por cerca de um dia, às vezes até 48 horas. E se você deseja otimizar os níveis de testosterona, parece que o treinamento com pesos primeiro e depois a atividade de resistência do tipo cardio é a ordem certa de negócios. O estrogênio e a testosterona são extremamente poderosos em termos de controle de nossos estados mentais e físicos. Agora vamos falar sobre o papel de compostos específicos, alguns dos quais, muitos dos quais, podem ser tomados na forma de suplementação ou extraídos da dieta e nutrição. É muito claro que certas coleções de nutrientes são úteis para promover a produção de testosterona e estrogênio em suas proporções adequadas. E essas coisas são o que eu chamaria de suspeitos usuais. Vitamina D, que é importante para tantas funções biológicas, incluindo funções endócrinas, zinco, magnésio. Certifique-se de obter zinco, magnésio e D3 adequados, a menos que você queira que esses níveis de hormônios esteroides sejam reduzidos por qualquer motivo. Uma das coisas que tem demonstrado repetidas vezes ter efeitos muito negativos sobre os hormônios esteroides sexuais, testosterona principalmente nos homens, estrogênio principalmente nas mulheres, são os opioides. Ou mesmo tomar baixos níveis de opioides por longos períodos de tempo desenvolverá todos os tipos de síndromes endócrinas que foram mostradas repetidas vezes. Ginecomastia ou desenvolvimento de mama masculina em homens, interrupções no ovário e em mulheres, é realmente uma situação perível. Portanto, opioides excessivos são muito problemáticos para os hormônios esteroides sexuais. Embora a testosterona não tenha sido descoberta há muito tempo como uma molécula de hormônio específica e caracterizada e ressintetizada, ela tem uma enorme indústria por causa dos poderosos efeitos que tem. Existem esses compostos de suplementos que são apoiados pela literatura científica em termos de sua capacidade de ajustar os andrógenos, coisas como a testosterona. Um dos que tem evidências realmente boas para isso é a creatina. O aumento a 5-alfa-redutase ou torna a molécula de testosterona mais suscetível a certas reações enzimáticas que levam a aumentos de DHT. EHT, de hidrotestosterona, tem esse papel dramático na criação de uma espécie de masculinização do cérebro pré-natal. Isso é diferente para todos, mas foram esses dois compostos. Tom Gali, que é o ginseng de Indonésio, reduz a globulina de ligação ao hormônio sexual. A globulina de ligação de hormônios sexuais e a albumina são o que ligam a molécula de testosterona e a entregam aos seus diferentes tecidas. Agora, a globulina de ligação de hormônios sexuais foi demonizada. Pessoas como, S-HBG é ruim porque você, chagates é o que conta. É verdade, mas a globulina de ligação a hormônios sexuais também é liberada com o tempo de sua testosterona. Você não quer uma tonelada de testosterona, então ela despencando também. Tom Gali, 400mg por dia, tomados pela manhã, aumentará a testosterona livre. Há algumas pessoas por aí que disseram, não vi o aumento total de 200 pontos a que você se referiu. Já vi pessoas obterem aumentos de 400, 500 nanogramas por decilitro, mas começaram com pouco. 400mg de Tom Gali e 600mg de Fidogé funcionarão para aumentar a testosterona por meio do hormônio luteinizante e liberar a testosterona. Early in the day. Tomados no início do dia, porque podem estimular a energia e assim por diante. É claro que o boro, que é muito interessante, acreditem ou não, acha que o boro vem de meteoros que caíram na Terra, que agora extraem o boro. É, você sabe, uma dessas histórias malucas que quando você olha para ela, você pensa, como isso poderia ser? Mas na verdade tem, é assim que funciona. Esse boro tem algum suporte científico para liberar mais testosterona, e há alguma literatura científica decente para apoiar o fato de que ele libera parte da testosterona ligada e permite que mais testosterona livre esteja disponível. Algumas pessoas perguntam, bem, quanto devo tomar? Talvez a resposta seja zero. Talvez você não beva tomá-lo. Não sei, então, se você vai explorar o aumento de testosterona, acho que esses são lugares decentes para começar. Mas você precisa fazer seu exame de sangue. Você precisa monitorar suas enzimas hepáticas. Você precisa ser inteligente sobre sua saúde.